Música Música Que me honra neste dia tão especial Para mim, que sou filha desta terra E para todas as pessoas que estão aqui, comandantes É um prazer, é uma honra O momento destaque a sinistro cerimonial Pela aproximação deste comando geral com a comunidade Motivo primeiro da dedicação diária De todo efetivo policial militar A serviço do cidadão Os alunos e alunas da escola municipal Pedro Mouros da Silva Prestarão homenagem ao comunidade Segurança maior A partir de hoje, bandido ou muda de profissão ou muda de barreiros Aqui é lugar de homem e mulher de bem Aqui é lugar de pessoas honestas Pessoas trabalhadoras Então não cabe Não cabe A presença de meliantes aqui em barreiros Então fica o recado Ou muda de profissão ou muda de barreiros Por tudo que o senhor também fez Para isso aqui está acontecendo Ao comandante Muito obrigado Minha querida major Muito obrigado Delfeliz Muito obrigado Que Deus nos abençoe e guie as nossas caminhadas Que mais estará aqui presente Sempre que for necessário Tropas especializadas Mas eu tenho certeza Que sub O comando da major aparecida Com esse aporte que nós estamos dando Isso já vai melhorar bastante E dizer a todos Que é uma satisfação imensa Porque toda vez que nós percorremos o interior do estado Quando eu ouço um depoimento Como o senhor fez aqui agora De plena correspondência do comando de unidade Envolvimento com a sociedade Envolvimento com causas sociais Isso é fundamental Porque é também papel da polícia militar Trabalhar de forma transversal Para trazer a paz social para todos Que Deus abençoe vocês Que nós estejamos cada vez mais próximos Confie na polícia militar Essa instituição existe Única e exclusivamente Para servir a todos como sociedade baiana Grande abraço E até Essa canção veio um clipe muito bacana Com imagens E mandar um abraço para o Vailson Meu querido Vailson Compositor também dessa canção Toda homenagem é mais que justo e merecido A nossa homenagem é mais que justo e merecido Todos os dias, 24 horas, em todo lugar Nos quatro cantos da nossa Bahia Apenas está Seja na terra, seja pelo céu Ou seja pelo mar Pode ligar, pode contar com a gente Vamos te ajudar Pode ligar, pode contar com a gente Vamos te ajudar Vamos na palma Polícia militar, uma força a serviço do cidadão Em todo lugar Protegendo a nossa população Vamos lá Polícia militar, trabalhando de noite e de dia Polícia militar da Bahia Polícia militar da Bahia Eu vou voar, eu vou voar sozinho com você